E agora a gente fala com ela também que é moderna, é a nossa repórter digital. É, a Bia vem com todos os detalhes direto do nosso portal RCN67, a maior jornalista do grupo RCN de comunicação no alto dos seus 1,97m. 1,80m, calma, não é tanto. Hoje tá mais alinhado? É, hoje tá, isso, um pouquinho mais, pode baixar um pouquinho mais. É, tá bom, tá bom, isso, pronto, aí deu certo. Bia, o assunto, o tema, a pauta é vacinação contra influenza. Até porque a gripe tá matando também, né, então tem que cuidar aí, porque de repente é um sintoma gripal, ou seja, o pulmão de repente já não tá muito bom aí, pulmão já não ficou bom depois da Covid, então tem que vacinar, é isso? Isso mesmo, Fernando, a gente vai falar hoje da vacinação contra a gripe, mais uma pauta aí de saúde que a gente traz no nosso portal RCN67. Vou falar já pra colocar a nossa matéria aqui que tá no nosso portal. Então, a população de Três Lagoas é que eles estão procurando a vacina, mas ainda está abaixo do esperado. De acordo com o Departamento Municipal de Imunização, de 40 mil pessoas que fazem parte aí do grupo prioritário, apenas pouco mais de 3 mil receberam as doses, então tá muito abaixo do esperado aí, já que era alcançar esses 40 mil que estão no grupo prioritário. A vacina, ela tá disponível desde o começo desse mês, então como a gente mostrou aqui várias vezes, ela foi antecipada. E o diferencial desse ano é que nos outros anos foi feito de forma escalonada o grupo prioritário, então abria um, depois abria outro e assim por diante. Agora já abriu pra todo o grupo prioritário de uma só vez, então se você faz parte desse grupo, já pode ir se vacinar. A gente tem aqui uma lista de quem faz parte desse grupo, então são crianças de 6 meses e menores, até crianças menores de 6 anos de idade, gestantes, povos indígenas, trabalhadores de saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas e muito mais. Aqui a gente tem todo um parágrafo falando quais são as pessoas que fazem parte desse grupo prioritário. Lembrando que essa vacina, ela tá disponível em todas as unidades de saúde aqui do município e também no trailer que está tendo toda quarta-feira e sábado lá na feira central. É daqui de Três Lagoas, então mais uma forma aí da população ir se vacinar. Já vai na feira, já come um pastel, toma uma cana e já vai se vacinar. Aproveita pra completar aí o seu esquema e não deixar faltar a dose de influência, Fernando. É, vamos dizer certinho, um caldo de cana, né? Uma cana. Que toma uma cana e já sai turbinado de lá. Deixa eu te falar. Mas é louco que o Batman. Você já chupou, uma curiosidade aleatória, você já chupou cana? Já, ô. Muito bom, às vezes eu quis dizer isso e você tá... Ah, quer dizer, chupar uma cana. Chupar uma cana também dá. Pode ser, pode ser, mas será que tem na feira cana pra chupar? Não sei, mas fica aí. Ali, você gosta de caldo de cana? Eu adoro caldo de cana. É, na minha terra tinha uma garapa. Garapa também. Ah, mas eu não tomo uma garapa com pastelzinha bom, né? Bom. Pois bem, mudando o rumo da prosa, minha cara, Bia, vamos falar de Enem. Isso mesmo, agora a gente vai pra uma pauta de educação, Fernando. Olha só, a gente vai tá falando da taxa agora pra quem vai tá fazendo o Enem já, quem vai se inscrever pro Enem deste ano que acontece, né, em todo final de ano. Então, já vou falar pra colocar a nossa segunda notícia aqui. Então, os estudantes que forem fazer o Enem de 2023 já podem pedir a isenção da taxa de inscrição a partir de hoje, segunda-feira. Os pedidos, eles devem ser realizados aí pela página do participante. Então, podem solicitar essa isenção estudantes que estejam cursando o último ano do ensino médio em escolas da rede pública ou que tenham sido bolsistas integral da escola de rede privada, que tenham renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio ou ainda estudantes com declaração de vulnerabilidade econômica inscritos aí no CAD único do governo federal. Lembrando também que pra assegurar este ano aí a acessibilidade, além da versão tradicional, este ano o Inep também disponibilizou duas outras versões aí do edital. Uma em libras e a outra com adaptação para pessoas com deficiências visuais. Então, a gente também tem mais essa novidade pra assegurar aí que todos possam ver, né, e saber mais sobre esse edital do Enem. Lembrando que o pedido final é até o dia 28 de abril. Então, começa hoje, vai até o dia 28 pra você pedir aí essa isenção da taxa para o Enem de 2023. Falando em inclusão e falando em uma pauta, minha cara Bia, em que você gosta bastante, que é cinema, eu achei um negócio interessante. Agora, as salas de cinema, não são todas, né, não são todos cinemas do Brasil, mas existe agora uma opção para os surdos e para os cegos também assistirem. Que legal, né? Você coloca ali o teu smartphone, tem lá um aplicativo do cinema, e aí você assiste na frente, na tela, o filme e no teu celular, no caso dos cegos, escutam a audiodescrição. E no caso dos surdos, assistem ali o intérprete ou os intérpretes ali interpretando o filme. Que legal, né? Então, a inclusão chegando a todos os lugares. Na educação, como você bem citou há pouco, no cinema, e a gente também faz todo o nosso esforço aqui em promover a acessibilidade. A TVCHD, canal 3.1, que faz parte da TV Cultura. A TV Cultura é a TV que mais disponibiliza conteúdo em língua brasileira de sinais para a sua audiência, né? Então, os principais jornais aí da TV Cultura. Já tem o intérprete. Minha cara, Bia, obrigado pelas suas informações, tá bom? De nada. Até amanhã, Fernando. Você tá muito simpática hoje. Começou a semana, gente, tá? Ah, entendi. Começou bem aí, depois vai... Ao longo da semana vai... Isso, quarta-feira é um... Você vai ver que é um outro dia. Aí vai raliando. Aí na sexta-feira a gente dá uma animada de novo. Mas sexta é feriado e você vai trabalhar. Ai, tá vendo? Já me entristeceu. Tchau, Bia. Tchau, tchau.